E ae celestiais, tudo bem com vocês? Eu creio que sim, mas comigo pessoal não tá nada bem Porque eu acabei de nascer com esse filhote aqui, conhecido a sua espécie, conhecida como Diaprotossauros É uma espécie nova que eu creio que nenhum de vocês conheça, mas eu vou ter que sobreviver com esse filhote nessa floresta aqui Cheio de pedadores em todo momento querendo me lanchar E é uma tarefa muito difícil pra mim, mas eu creio que eu vou conseguir crescer E vou saber qual a verdadeira origem da minha família, o que aconteceu realmente com o paradeiro da minha família Porque vocês tão vendo que o ovo está aqui, eu acabei de nascer, o ovo só tá as cascas porque eu tinha saído do ovo há muito tempo Pelo menos eu consegui sair do ovo são e vivo E agora eu vou ter que caçar alguma coisa pra poder me alimentar Que agora eu não tenho mais parente, não tenho mais mãe, não tenho mais vô, não tenho mais irmão, não tenho mais tia, não tenho mais nada Então, e hoje nós vamos nessa nova jornada E eu creio que vocês também vão querer conhecer um pouco da história desse bebê Que acabou de nascer agora né Agora ele tá em uma vida tão difícil que ele não vai ter a presença dos seus pais por perto dele E vocês tão vendo como ele é, caracaço É tipo um T-Rex com o Strike E a outra criatura eu não sei direito Mas o nome dessas criaturas O nome é Diaplatossauros É um nome muito complicado e difícil de dizer Mas nós estamos trazendo aí essa nova série E eu creio que vocês vão gostar Agora O problema é achar Opa, um alimento aqui Nossa, cara Nossa, agora sim Pronto Já deu pra saciar um pouco a fome Mas não tá totalmente saciada Eu preciso de um alimento um pouco mais grande Porque eu acabei de nascer agora e preciso de um nutrientes Bastante apetitoso E que tem muitas vitaminas Porque o meu corpo tá pedindo isso Uma criatura aqui Opa Calma Vai virar meu lanche, hein Vai virar meu lanche Vem, 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 vem Vem, vem, vem Meu Deus Aqui, ó Nossa, consegui Consegui caçar Essa criatura Sozinho Agora eu vou me delicia Pronto Agora Eu tenho que ser muito esperto Porque em qualquer momento Eu posso bater de frente com algum inimigo E esse inimigo Eita Corre, corre Corre, espino Meu Deus do céu Corre, corre Mano, eu sou muito lento Eu sou muito, muito, muito lento Um espino ali, cara Tem um espino ali Atrás da rocha Ele não pode ver a gente Deixa eu ver Cadê ele, cara Nossa, deixa eu ver aqui Deixa eu conferir o seu espino mesmo Porque eu vi Na rapidez que eu vi Eu virei muito rápido E não deu pra É um espino Agora Realmente nós estamos vendo Que é um espino Então Pelo jeito Esse espino aqui É o dono do lago, né Ele esqueceu o rei do lago Então Vamos pra outra direção Que é melhor pra gente Pessoal Conseguimos encontrar um lugar aqui Menos perigoso Mas aqui Tem um cocodinho imperador Que tá me cercando E tá querendo me atacar Não Corre Corre Não, não Não Ele tá querendo me cercar, mano Caraca, mano Corre 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 Não Págua, não Págua, não Págua, não Ele tem mais habilidade na água Eita Quase me pegou Então vive a terra Na terra Ele tem pouca agilidade Corre Caraca, mano O cocodinho imperador Caraca, filhão Tá cercado Tem um outro lá Tem outro ali, ó Outro cocodinho imperador ali Eita Pra água eu não posso ir Pra água eu não posso ir Porque a água Ele tem muita habilidade na água Cadê ele? Desistiu de me seguir Opa, ainda bem Ainda bem que nós ia virar Alimento De cocodinho imperador Eu cheguei aqui Num Determinado lugar Que eu pensei Que era Extremamente Seguro Mas não foi o que eu pensei Mas mesmo assim A vida que segue, né Eu sei que todo momento As criaturas vão querer me eliminar Porque eu não sou uma criatura É Normal Como as outras criaturas São E eu não sei o que fazer Realmente Porque eu não tenho A presença Dos meus familiares Perto de mim Agora eu tenho que Sobreviver sozinho E com raça Porque ainda Eu vou descobrir Tudo que aconteceu Com a minha família E isso Nem que seja a última coisa Que eu faço Da minha vida Mas eu irei descobrir Se foi eles Que me abandonaram Ou se eles foram Abatidos Eu preciso muito descobrir Qual foi o verdadeiro motivo Do meu abandono Calma Agora vamos Sem... Epa Não, 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 não Volta, 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 volta Eu sou muito lento, cara Volta, volta Os dragões de velho Não tá ali O que é aquilo ali, cara? Eita, nois Eita, nois Eita Os dragõezinhos Estão ali Eles vão querer Treta, mano Se eu for Se eu avançar um pouco Pra lá Lá em cima Eles têm Muita habilidade Uma habilidade Que eu não tenho Eita, cara Eita, vigiando Eita, procurando Algum alimento, cara Tanto Pítero aqui, mano Ó o Pítero aqui, cara Caça o Pítero Mas eu acho que Eita O que é isso? Ai, meu Deus Meu Deus do céu Sai daqui, cara Sai daqui Ó, velho Sai, sai, sai Sai, sai Eu tenho que me salvar Eu tenho que me salvar Calma Seja Calma Vou passar pra cá Que aqui Cadê eles? Eles estão lá Então vamos dar um signal aqui Porque por aqui Tem como nós sair Em outro lugar E dar no pé desse lugar Porque Eita Nois Eita Já era Meu Deus Já era O Espino tá aqui Eita Corre Corre Esse Espino vai querer treta Esse Espino vai querer treta Meu Deus Ele tá me cercando Caraca Até agora Ele me atacou Não Vai agora Ai Ai Não 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 Corre Caraca Eu tenho que Preciso correr Eu tenho que me salvar Velho Eu tenho que me salvar Berg Berg Se salva Se salva Vem pra esse Vamos passar por esses Esses galhos de árvore Essas árvores Vai porque Vai poder Travar o corpo dele Um pouco Por quanto Eu fico me Comovendo E correndo Vamos passar por essas árvores Pra ele ficar engarranchado Caraca Não tem árvore Que engarranche um homem desse Meu Deus do céu Caraca O que eu vou fazer Sai daqui Sai daqui Sai daqui Meu Deus do céu O dragão tá ali O dragão tá ali Tô indo pra direção Do dragão Epa Ele parou de me seguir Ele parou de me seguir Por que ele parou de me seguir Ele parou de me seguir Porque ele sabe Que daqui pra frente Não dá pra ele avançar Agora eu tô cercado Eu não sei pra onde ir Porque aqui é o território Dos invernos E ele não vai querer treta Com os dragões Que ele não é tão tolo Assim como nós Estamos pensando Que ele é Agora eu não sei Pra onde eu ir Eu estou perdido Eu tenho que Mandar por aqui Nessas árvores aqui Nessas plantas Pra poder atrapalhar um pouco A minha A minha comoção A minha aparência Porque se eles me verem Eles vão querer me eliminar Com certeza Eles vão querer Me eliminar Corre daqui Corre, corre, corre Vem pra cá Boa Nós estamos indo muito bem Até agora Nós encontramos Eita Corre, corre, corre Corre Tá cercado, mano Tá cercado por aqui Aqui tá cercado Cadê ele? Ah, ele lá Tá voando Caraca Não tem muitos invernos Por aqui Eu acho que Pra aquela direção Deve ter menos perigo E é isso que eu vou fazer Andar no pé daqui Salva logo minha vida Quanto é Resta vida Para mim ainda Um alimento aqui Aqui, ó Aqui, ó Vou acasar o alimento Agora Epa, tô voltando Pro lago Dos cocodilho imperador O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Meu Deus O que é isso, cara? Potente Um boneco? Oxi Um robô? Um boneco? Nossa Meu Deus do céu Que mundo é isso? E tanto inverno Aqui, cara Meu Deus do céu Que tanto inverno É isso Eita por aqui Eita por aqui Eu tenho que dar no pé daqui, cara Outro inverno lá Meu Deus O que é que é isso? Deixa eu me esconder aqui Ele tá pertinho de mim Ele tá perto de mim, cara Vamos avançar Um pouquinho, um pouquinho Eu Tô dentro dessa árvore aqui Vai poder me camuflar um pouco Que não tem como ele me enxergar aqui Agora Dá mais um passo Mais um passo Corre, 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 corre 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 Vou me mover Que sei que ele me veja, né? Cadê? Ele não me vê Aí, boa Passamos Ufa Conseguimos passar Aff Como é difícil Vida de filhote, hein? Não é nada fácil Nossa Já chegamos em um ponto aqui Que eu já avistei um espino Não Não, não Não, não Caraca Corre, 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 corre Corre Vem aqui Me salva Corre, corre, corre Que isso? Meu Deus Eu tava de bobeira Olhando pro espino Eu já fui atacado por outro espino Ele tá aqui Ele tá aqui Corre O inverno ali também Outro Meu Deus O território dos dragões É isso mesmo? Baironics Outro espino Eita, nós Lascou-se O que eu vou fazer? Eu vou seguir reto aqui Aqui, ó Por aqui Eles não vão me pegar Eu prometo Que eles não vão Conseguir me eliminar Que eu ainda Tenho que descobrir O que aconteceu Com minha família Realmente Qual foi o paradeiro Da minha família Então Eu vou dar meu melhor Pra eu poder Sobreviver E outro espino Outro espino Meu Deus Eita O espino aqui Colado comigo Meu Deus Deixa eu ver Ainda bem que ele não tá vindo Vai na água Vai na água mesmo Vai bem Aqui na água mesmo Só não posso bater Com o defeito Com o de Imperador Porque se ele me ver aqui Vai ser o meu fim Deixa eu pôr uma zona De segurança maior Porque essa zona aqui Não é totalmente segura Aqui tem muitos espinos Ó Espino ali Espino ali Espino ali Não é muito bom Ficar perto dos espinos Não O melhor que eu faço É ficar muito longe Dos espinos Porque o espino É uma criatura Muito selvagem E ele não respeita Tamanho de criaturas Então Qualquer criatura Se aproximar do lago dele Eles querem abater E eu não vou dar Esse módulo De jeito nenhum De jeito nenhum Amém.